Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tá gravando bem do Bandicam. Rapaz, essa metade de cima da minha televisão escura, como eu já falei pra vocês, né? A televisão agora resolveu que ela tá querendo morrer mesmo. Ou ela vai ficar com essa mancha escura da metade pra cima da tela até, sei lá, daqui a um ano, não tem? Mas não tem jeito. Pelo menos assim, eu já tô tranquilo pra comprar televisão nova, graças à ajuda de vocês. E aí eu já vou poder dar entrada numa TV nova, né? Então vamos lá, hoje é a Copa Bônus, estamos dando a volta de todas as Copas, até a gente jogar com todos os personagens e todas as versões, o que provavelmente vai fazer dessa aqui a maior série do canal. Hoje nós vamos jogar com a Yaya Panda, que eu achei até que eu já tinha jogado com ela, mas não tinha jogado ainda. Não nessa versão do jogo, né? Ih, eu tinha que confirmar? Tá, tinha que confirmar. Se eu voltasse... Tem chassi novo? Tem esse aqui, mas é carro voador? É, carro voador, não vale a pena. Realmente os carros voadores não são muito legais. Deixa eu ver se a gente consegue uma cor. Se bem que eu já tô acostumado a jogar com todo mundo, né? Ó, não dá pra trocar as rodas por motivos bem óbvios e uma cor nova aqui. É, bem metálico, né? Parece que eu tô jogando Star Wars. Agora é Star Wars quando o pessoal tá com baixo orçamento lá na... Na velha república. Cadê aquelas cores que... O legal é que essas cores afetam qualquer veículo, né? Deixa eu ver se essa cor combina mais com o personagem. Eu não tinha uma cor mais... Mais preto e branco, cara? Mais puxado pro preto? Não, não tem. Não tem, cara. Esse aqui seria o que mais combina com o personagem. Não, não gostei. Pega esse roxo aqui mesmo. Adesivo? É, coloca a Megumi mesmo. O adesivo só vai aparecer de um lado. Caramba, que esculhambado, cara. Essa maneira de exibir o adesivo? Tá bom. Vamos embora. Ah, eu esqueço que nesse gameplay eu tenho que ficar pausando a gravação. Caramba. Eu tava pensando comigo mesmo aqui. Tem algum jogo de PS4 com telas de load mais demoradas que Crash Race, cara? Chega a ser absurdo o quanto é demorado. Ah, tem as telas de load aqui. Rapaz, esse veículo... Esse veículo dela parece que tá arrastando no chão, né? A gente tem que se acostumar porque a física desses veículos voadores aqui é bem diferente, né? Olha, não dá pra ver ela. Ah, dá sim. O kart fica virado de frente, né? Oh, eu consegui esbarrar no muro ali. Na serguinha. Eu consegui esbarrar em cima da serga sem o jogo considerar que eu tava fora da pista. Olha, cara. Eu não consigo controlar certinho onde eu vou cair. Nossa, quando ele... Quando essa navinha pega um turbo... Você vê que... Pelo que eu tô percebendo aqui, a curva normal dessa navinha é boa, hein? Até que a curva normal dele é boa. Ah, consegui pegar a caixa de... Muito bem. Cara, de novo, por quê? Por quê, Activision? Por quê que vocês colocaram essas músicas de neném dormir no jogo, cara? É um jogo de corrida. Isso é uma coisa que a Nintendo sempre vai vencer, cara. Se bem que, fala sério, a Nintendo vence Crash Racing em tudo, né, cara? No máximo que você pode falar, talvez, no gráfico, mas... O gráfico, tipo, um pouquinho mais realista do que o do Mario Kart, mas... A qualidade gráfica do Mario Kart 8 é inquestionável, né, cara? Fora que roda em 1080p 60 quadros, né? Aqui tá 30 quadros. E outra vergonha, né? Até agora não tem um patch pra esse jogo rodar 60 quadros. No PlayStation 5. Cadê o patch de 60 quadros, cara? É, consegui o pulão, mas não consegui pegar o item. Se bem que eu vou confessar pra vocês que eu não teria coragem de começar uma nova série desse jogo aqui só pelos 60 quadros. Quem sabe algum dia saiu um remaster com uma qualidade muito superior à do PS4. Aí eu... Eu pensaria em rejogar o jogo. Mas não me importa com remasterização, não, cara. Tem gente que fica ofendida hoje com remasterização, mas eu prefiro... Eu prefiro pagar de novo pra ter o jogo rodando com melhorias do que o jogo ser portado pro novo console aumentando só a resolução do jogo. Mano, no máximo, no máximo. Além da resolução, aumentando taxa de FPS, mas o jogo sendo tecnicamente o mesmo antigo, não tem? Se viesse com uma atualização cobrando um pouco mais de quem já comprou o jogo, eu consideraria totalmente justo. Mas é aquela, né? Tem gente no mercado de games hoje que acha que a empresa tem que pegar o jogo da geração passada, melhorar ele e entregar de graça na sua mão. Cada maluco com as suas ideias, né? Vamos para a próxima corrida. Muito bem. Rapaz, eu fiquei tanto tempo sem jogar esse jogo que até estranhei quando dá aquela mini travadinha na entrada da corrida. Muito bem. Consegui o pulo certinho dessa vez. Nossa. Acelerar mais ainda? Mas nós já estamos no limite da velocidade. Ah, o ponto de exclamação ali atrás é para as patas gigantes saírem da frente, né? Muito bom, muito bom. Tem uma tem uma serventia que não dá para questionar, né? A caixa é para aumentar a sua segurança. Infelizmente, esses fantasmas não servem para nada aqui, né? Um de vocês me falou que esses fantasmas aí são de um evento que tem de vez em quando. Só que está mais para evento de conquista online, alguma coisa, então não vale a pena. Rapaz, a máquina me atrapalhou na hora de pegar os itens lá atrás eu acabei indo junto com eles durante a primeira volta toda. Mais que isso está bom, né? rapaz, eu escutei um gritinho no fundo que eu pensei que fosse aqui em casa. É, jogar com fone de ouvido tem uma imersão boa de vez em quando, hein? Vocês ouviram? No fundo, assim, como se fosse um grito fantasma agora e que eu só aqui esculhambado, né? Para ser engraçado. A música da casa fantasma do Mario Kart Will, que é a mesma do Super NES, né? Muita gente diz que tem medo daquela música ali, mas eu já falei que é meio exagerado dizer que tem medo daquela música. Ela é uma música até legalzinha, cara, não é uma música que dá medo. É só porque tem umas batidas no fundo, né? Acho que o pessoal tem mais medo das batidas do que da música em si. Aí, ó. Ah, quando eu entro aqui nessa casa você escuta um grito. Na primeira volta eu não escutei. Muito bem. Eu não consegui jogar aquela garrafa ali de uma maneira que eu conseguisse bater nela no final da corrida. É meio difícil você conseguir armar armar umas armadilhas para você mesmo na última volta, igual eu faço no Mario Kart. Eu sempre deixo casca de banana depois da linha de chegada para cruzar a linha de chegada e sair rodando sem parar, não tem? Muito bem. Eu estava pensando comigo mesmo aqui durante a tela de load que eu tenho realmente que ficar pausando a gravação desse gameplay aqui porque o meu software de conversão, que é o Freemake, ele tem a opção de fazer o recorte, mas às vezes ele crasha quando eu estou fazendo o recorte. literalmente o programa fecha enquanto eu estou lá programando onde que eu vou fazer o recorte, não tem? O ponto do vídeo que eu vou cortar. Aí para evitar essa dor de cabeça, eu optei por pausar a gravação, né? Aí até diminui, né? Na verdade, pausar a gravação e despausar a gravação não vai aumentar tanto assim o trabalho de gravar o vídeo. tá, eu tenho que pegar essas caixas aqui de umpas para pelo menos minha velocidade natural aumentar. Oh, funcionou, rapaz. Muito bem. E ela abre os braços quando ela está caindo de lugar alto? Não! Olha aí, caramba! Pula, 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 pula! Beleza. E já consegui cair em cima do acelerador. Tá, eu não consegui pular. Caras, eu... Eu estou fazendo esse... Eu estou gravando esse vídeo para vocês com uma certa apreensão porque essa semana eu vi uma notícia de que a última atualização do Playstation 4 está dando problema no videogame. E aí eu esqueci. Eu li a... Eu li o título da matéria e esqueci do... disso, não tem? Fui gravar o... Fui gravar o Crash aqui para vocês e antes de abrir o jogo o videogame perguntou se eu queria atualizar ou deixar para mais tarde. Eu esqueci e mandei atualizar. Então, o videogame está atualizado aqui. Não sei. Não sei se vai acontecer alguma coisa. Apesar de que eu desconfio que... Eu não li a matéria, tá? Mas eu desconfio que os problemas sejam interação online ou... ou... algum outro... sincronização de troféus. Pode ser essas coisas menores que não afetam jogadores de verdade. É, quer dizer, não afeta eu, né? Então, se até agora... até agora nada aconteceu. Eu atualizei agora e o Crash Race está aqui rodando de boa. deixa eu ver aqui. Cara, não veio uma... uma umpa rara nesse gameplay aqui? Tá bom. Beleza. Cara, essa pista aqui eu tenho um pouco de... eu tenho um pouco de frustração nela porque... eu demorei muito para... para pegar a caixa dessa... a caixa azul dessa pista aqui, cara. Alguns falaram que dá para pegar a caixa azul pulando nas rampas, né? Olha, pulando nas rampas eu nunca consegui, cara. Seria esse caminho aqui, ó. Eu acho que não tem nem como. A caixa está na altura da... está na altura daquela outra caixa de madeira que está lá agora. Realmente você tem que dar um cavalo de pau soltando o acelerador para cancelar o efeito do acelerador que está na pista, não tem? Se você cancelar o efeito aí você vai direto. Aí você cai em cima da caixa da... Você cai em cima da caixa azul. Eu não consigo imaginar pegar ela saltando ali de maneira normal, né? Ela fica meio escondida. O problema de você não ficar em primeiro nesse jogo é que a máquina vai pegar os itens da sua frente sem pena, velho. a caixa que eu joguei para trás da bomba, né? Está bom, você está certo. Não sei se vocês ouviram o que o cara falou. O cara está tentando transformar Crash Rance em Mortal Kombat? Se vocês não tiverem ouvido ele falar, ele falou que só os mais rápidos sobrevivem. Deve ser um dos vilões do jogo falando. Muito bem. Pegou? Pegou! A caixa que eu joguei para trás da bomba, né? Oi, perdi o acelerador. Até agora está tudo bem. E não veio um parrara nessa pista aqui, hein? Não! Sacanagem! Os bichos estavam de frente na pista. Ainda bem que o míssel que eu vi chegando ali não me pegou. não! Ai, cara quase que eu perdi. A caixa não me deixou usar o meu acelerador. Brincanagem. tô conseguindo manter o turbo aqui por um bom tempo, hein? Não! Ai, a neve não deixa você nem fazer drift, cara. O que é meio estranho, né? Não conseguir fazer drift na neve? É que aquela neve ali tá mais pra massa de bolo, né? Uma cobertura de bolo do que neve, né? Troço pegajoso. E agora? Vocês estão indo pra qual lado? Rapaz, essas bolhas gosmas quadradas estão pulando num padrão totalmente alterado nessa jogada aqui. Com certeza é culpa da atualização do Playstation 4. Rapaz, a gente colocou o adesivo da Megumi e deu sorte pra ela, hein? Ela vai até fazer pódio. Muito bem. Sempre com a boa e velha travada no último lojo, né? E a Megumi tá usando a roupa que eu mais gosto de usar dela. Ela tá com a roupa circense. Pena que ela fica de costas, né? O terceiro lugar fica sempre de costas. Muito bem. Eu tava com 500 e pouco de dinheiro quando eu iniciei esse gameplay aqui. Como eu não peguei nenhuma umpa rara, não tem dinheiro suficiente pra desbloquear nada ali. Se bem que já foi, né? O tempo em que eu ficava jogando Crash Race todos os dias foi, pessoal. Agora eu realmente tenho muito mais jogos pra jogar, né? Mas aos pouquinhos eu vou desbloqueando as coisas. É, não vou nem entrar no pit stop pra não aparecer alguma coisa lá que deixe vocês passando vontade, né? Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage desejo do Cat Unique que tá aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui! Tchau, 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 tchau.